Comissão, pra quem não sabe, né, o Bruno Fomiga foi pra sua primeira final de Champions em loco. E é um momento... Não, digo mais, digo mais, Cazé, desculpa. Porque, tipo assim, foi a primeira final dele mesmo. Não só em loco. É? Eu acho que foi a primeira final... Eu posso estar enganado, mas acho que foi, além de ser em loco, acho que foi a primeira final dele, cara. Eu vou até consultar aqui outras pessoas. Caralho, aí tu comprometeu, não foi desprecisado. Mas você chegou e... Tá bom. Não importa. O Bruno Fomiga foi na sua primeira final de Champions. Lucas Vecch, que cobre a Champions há 300 anos aqui na PNT, disse que foi a primeira que ele comentou, pô. Então tá aí. Mas, pô, falar que foi a primeira final em loco dele é absurdo, pô. Primeira em loco, ao vivo. Olha o nosso Glass Studio. Comentando, né? Olha o nosso Glass Studio. Ele assistiu uma uma vez. Ele assistiu? É, ele foi assistir, acho que... 14, me informa, Lucas Vecch. Você tá tirando toda a emoção do momento, tu. Com esses seus poréns, pô. Caralho. Era a primeira vez que ele tinha ido pra final. Agora já não é mais a primeira. Mas daqui a pouco tu vai achar um jogo que ele comentou na final da Copa do Mundo, pô. Não, não, não. Você pode deixar eu falar a frase? Não. Primeira vez que o Formiga sai do Brasil. Primeira vez que ele pegou um avião. E é a primeira vez que ele foi pra um jogo europeu. Primeira vez que ele viu um jogo na vida. Foi aqui. A emoção tomou conta. Porra, deixa de caralho. Perdeu o hype, Túlio. Porra. Tem que jogar lá no alto. Foi a primeira vez que ele viu um jogo de futebol. Aquela live da verdade, casil. Bruno Formiga. Tá ligado? Porra. E aí ele se emocionou, foi isso? Se emocionou hoje? Na hora que o André Renan chamou ele no ao vivo, eu achei que ele ia chorar. Eu achei que ele ia chorar. Vamos dar um play. Toma ali. Bruno Formiga está na sua primeira final como jornalista. E isso, pra muita gente, é o sonho de muito, muito tempo. E o Formiga já postou algumas vezes nas redes sociais que essa final aqui não é só dele. Já vai chorar. Ele já vai chorar. E a tela, meu amigo, por favor. Ih, eu não tô na tela? Ah, muito burro. Porra, tá na brincadeira, cara. Vai de novo então. Bruno Formiga está na sua primeira final como jornalista. E isso, pra muita gente, é o sonho de muito, muito, muito tempo. E o Formiga já postou algumas vezes nas redes sociais. Olhou pra cima. Olhou pra cima e vai chorar. Porra. Você acha que essa final aqui não é só dele. É dele e de muita gente que esteve envolvida nesse processo todo. Ih, meu Deus, já? Mas aí me quebra. Eu segurei até aqui, mas aí começou falando de déjà vu e de, assim, Eu não tô tendo um déjà vu aqui porque eu nunca vivi isso, mas eu sonhei muito. Então, quando eu ia dormir eu projetava cada momento do que aconteceu hoje e que tá acontecendo. Só que tá sendo muito melhor e é melhor que seja com vocês, assim, que são amigos, que são irmãos e que facilita estar aqui. Mas, assim, isso aqui não é sobre mim, né? É sobre algo que é muito maior que a gente. Ah, claro que é sobre você, porra! Fala da sua vida, porra! Tá vendo, Túlio? Caralho, o mal das pessoas é achar que não é sobre eles. É sobre eles. A não ser que você esteja sendo um otário, né? Se você for um otário, não é sobre você. Mas se você estiver sendo fofo, é sobre você. Fala mais. Eu quero ouvir. Cara, tipo assim, o Bruno Fomiga, porra, a gente não precisa falar aqui que ele é apaixonado bizarramente por isso, né? O vídeo dele lá, da notícia, quando eu dou uma notícia pro Bruno Fomiga que ele vai e ele chora e tal, é muito bonito, cara. É muito bacana. Muito foda, cara. E ele tá aqui, inclusive, falando que já não tá mais emocionado, já. Já tá nem aí agora. Tá caralho do normal. Só que o que eu gostei... Virou normal, virou normal. O que eu gostei... O que eu gostei... Cadê? Procura esse vídeo aí do Fomiga, ô Túlio, que a galera tá pra mim pra mostrar. Tem como? Tem como? Claro, o dele... Quando ele recebe a notícia que você quer, né? Isso. Enquanto isso eu vou falando aqui, porque o... O Fomiga se emociona nesse vídeo e é muito legal, porque a gente tem algumas histórias assim, né? De emoção, de realização de sonhos. Isso é do caralho. E tipo assim, ele fala umas merdas, sem quem não acreditar. Pô, a notícia é mais feliz do que eu vi que eu... Não descobri que vai ser pai. É, tipo assim, ele fala umas paradas dessas. E hoje, durante o jogo, foi muito engraçado, né? Porque toda hora, o Fomiga parecia que tava falando pra ele mesmo que ele tava lá. Ele tava se convencendo que ele tava lá, né? Ele falando com a galera, tipo assim... Não, e a reação do Antielote nesse lance do Éder Militão foi bizarra. Porque aqui, como a gente tá em loco, a gente consegue ver tudo, né? A gente não consegue... Tipo assim, ele falando umas frases óbvias. Obviamente que em loco, ele consegue ver coisas que ele não vê na TV. Mas ele tava toda hora repetindo isso. Parece que ele não tava acreditando que ele tava ao vivo, tá ligado? Ele falou, não, porque a gente aqui de cima... Não, porque a gente aqui olhando aqui da nossa cabine, a gente vê coisas. Tipo assim, muito foda. Cara, muito foda. Fiquei muito feliz por ele. Ó, te mandei. Te mandei o vídeo. E cara, é muito maneiro, cara. É muito maneiro isso, porque... Porra, é muito maneiro, cara. É simplesmente muito maneiro. Não tem muito o que falar, tá ligado? É um bagulho maneiro. E porra, vale acreditar, né? Vale acreditar. Qual o seu sonho, Ictúlio? Fala aí, qual o seu sonho hoje pra mim? Fala aí. Pô, cara, o meu sonho é estar do outro lado da produção de conteúdo. Entendi. Entendeu? Perfeito. Narrando. Narrando, comentando, apresentando, falando merda que nem a certeza. Qualquer coisa tá valendo. Igual a certeza, você não vai passar o seu sonho. Porque você não vai conseguir ser tão merda quanto ele. Não, tô brincando. É difícil. Narrando, comentando, apresentando... Eu tô no último lance, eu tô no último lance. Eu tô no último lance. Pô, tá maluco. Entrevista que a gente fez com o Vinícius Júnior em 2018, cara. Fazem quatro anos. Olha só como é que o tempo é... O tempo é maravilhoso, né? E ele fala que queria conquistar o Libertadores e uma Champions. É, isso aí inclusive tá no nosso roteiro também. Deixa eu mostrar aqui pra galera. E o Paquetá falou um caralho? Só? Será que editaram pra botar na TV? Quer dizer, lembraram de botar o Pi? Acho que não. Também se foi pra TV um caralho ou outro, não tem problema. Vamos ver aqui. Fumiga, essa é uma ligação do chefe dizendo que precisa falar com ele, gente. Não, não aconteceu esse mês ainda, porque esse mês eu vou lá pra São Paulo. Quem tá na voz é o André, né? Nosso querido André Heimlich. E assim, o Túlio. Nesse momento eu peço que todo mundo que está agora vendo a live, faça um pix pra TNT, né? Olha a parede como é que tá, hein? Tá. Essa sala é temática de alguma coisa que a gente não sabe o que é, cara. Talvez seja tipo assim, casa abandonada, tá ligado? Caralho. Sala temática de cativeiro? Caralho, TNT faliu. Pagou a passagem do formigo e faliu. Eu falei que ia ficar levando esses caras pra final, é foda, é caro pra caralho, tch. Talvez tenha pra gente resolver, lá em Paris, pra gente. Na final da Timbass. O Vumira. Como, o Ebers? Na final da Timbass. Hã? Lá em Paris, na final da Timbass. Pode ser? Mas como assim? Não, peraí. Pode ser, irmão? Como é a história aí? Acho que chegou. Como é a história aí? Pode ser fazer o seu primeiro jogo no bloco de Timbass, mas é uma vez que vai começar bem na final da Martins em dois tempos. A oportunidade é conquistada por seu trabalho, meçando bem, ouvindo tudo isso. Amém. Ah, cara. Sei lá. Eu experiei essa frase aí, montei em ponto. E... Tem o que falar, não? Só tenho a agradecer mesmo vocês, que... Tem como, cara. Igual a convocação de seleção, sei lá. É tipo... Assim... Eu tô mais emocion... Pô, tipo assim... Pô, emocionante. Isso aqui é sacanagem. Essa aspa aí, ele caga tudo, né? Não, então... Mas assim, a gente conhece o formiga, sabe que essa aspa aí pra ele... Não, tipo assim, toda a resposta... Posso ser sincero? Eu posso expor levemente o formiga? É verdade essa aspa dele, pô. Sim. Ele já disse coisa pior, Cazé. Ele disse que ganhar a Copa 7 foi mais emocionante que o nascimento do filho dele. Exatamente. Tipo assim, ele tá de verdade falando isso, tá ligado? Eu tô mais emocionado do que quando a Renata falou que tava grávida da primeira vez. Aqui, eu tomei bom susto da primeira vez e a gente não planejou, né? E agora... E ele justificando essa caralho. Do nada ele comeu, porque a gente não planejou, né? Foi um negócio que eu projetei tanto tempo, mas eu sempre entendi, porque... Só tem p*** aí, não tem motivo. Eu nunca me esqueci. Às vezes é melhor mentir, né, Cazé? Sinceridade demais é foda, às vezes. É, é um sincericídio. Tipo assim, isso aqui é um bagulho que é bizarro. É muito verdade, assim. Todo local de trabalho você tem competição, não tem o que fazer, tá ligado? E, pô, na TNT, eu imagino a emoção do Fomiga, ele falou muito bem aqui. Tem caras que já tão ali há muito tempo. Pô, o André Reni. O André Reni é foda, irmão, porra, tá ligado? Pô, tu pode ser um narrador foda. Tu vai tirar o André Reni no lugar, é igual o Galvão Bueno, pô. Tá ligado? Pô, eu queria muito narrar no final de Copa, mas pô, tem o Galvão, tá ligado? Pô, vai fazer o quê? É difícil, né? Então, tipo assim, tem caras que tão ali há muito tempo. Pô, o VSR, pô, o nosso ídolo, o VSR, tá ligado? E aí, pô, ele chegou ali sem tirar os passos de ninguém, né? Ninguém saiu pra ele estar ali. Ele tava lá com os caras, isso é muito legal, pô. Isso é muito maneiro. E aí... Ou o VR, né, conhecido também. Eu ficava, esse ano vai, agora vai, não sei o quê, mas nunca quis me iludir muito porque eu sabia que isso era justo com os outros, né? Eu nunca me sentia injustiçado, não. Então, tu é doido, não tem nem o que falar, não. É só agradecer muito e curtir, porque... Eu acho que esse é um momento muito f***, assim, pra todo mundo. E sempre foi um momento... Tu tá f***, mano? Tu tá f***, tu tá f***. Tô. Sempre foi um momento muito esperado pras pessoas, assim, e tal. Então, eu acho que você... Tá filmando essa p***? Sempre mereceu. Ator pago. Agora vai ser muito f*** de você lá. Cara, eu não sei o que eu falar. O pior é que eu, por acaso, nesses dias, eu falei cavando no ar, brincando, porque se eu fosse pra final, eu ia bolar no gramado, pra comer grama. Agora eu vou ter que fazer. Olha a outra aí. Aê! Aí entrou nessa produção, correndo e tudo mais. Porra, que maravilha! Porra! Muito maneiro, muito maneiro. Porra, muito maneiro. Grande momento. Porra, tá aí. Bruno Fumigo, um beijo pra você. Que tá lá na porra de Paris também, não tá nem sabendo o que a gente tava nessa live. É. E ele vai aproveitar e vai esticar, tá? Ele vai ficar... Ah, é? Ele vai ficar um diazinho. É, ele vai esticar. Porra, a Renata tá indo pra lá. Ah, Renata! Ah! Tá vindo... Vem aí, hein! O terceiro, né? Vem o terceiro aí, hein! Olha lá, hein, cara! Quer dizer, esse terceiro, esse terceiro, o que o Fumigo vai fazer que vai ser mais emocionante do que... É, aí fudeu. Ele vai ter que... Porra! O que o que o Fumigo vai fazer? É? É?